Eu não sabia que existia outro shampoo pra isso, né? Olha que bonitinha! A Amora está com 4 anos. A Amora foi pego com 45 dias. No começo não apresentou coceira nenhuma. Ela começou novinha com otite. Um aninho dela começou com essa otite e começou com umas bolinhas que falavam que ela estava com pulga. Mas eu nunca achava pulga nela. Então a otite era direto, com remédio no ouvido. Foi várias vezes isso. Nossa, teve que ir várias vezes pra ir num veterinário. Era mais no ouvido. E o problema nas patinhas. Ela teve uma crise bem forte em 2020. Ali que ela entrou com corticoide. Daí ela que me explicou. Ela disse, eu acho que ela tem a dermatite atópico. Descoberto mesmo. Ela já tinha 3 anos, né? No começo foi tranquilo. Mas depois já não fazia mais efeito. Porque ela ali começou de coçar, começou de lamber. Porque o problema dela é lamber as patas bastante. Não dava nem pra terminar o tratamento. Já começava. Passava a lamber de novo. Já começava a problema no ouvido. Pra evitar ficar usando corticoide. Ela passou pro outro medicamento contínuo que ela tomou um ano. Continuava se coçando. O problema que eu me preocupava muito com isso. Ando remédio, coçando igual. Eu já desesperada. Que não sabia o que fazer. Porque aquilo não passa, né? Foi com ela assim e assim. E até conhecer você. E acompanhava. E a gente fica desconfiada. Não sabia se isso é verdade ou não, né? Porque sabe como é que funcionam as coisas pela internet. A gente nunca sabe direito, né? Eu não sabia que existia outro shampoo pra isso, né? E só os shampoos resolvem imun. E era mais ou menos seis dias. Já não tô mais na fase da faxina com ela. Tô na fase do construtor. E ela muito bem. Sem remédio nenhum. Não tá tomando. Já faz uma semana que ela tá sem remédio. Hoje em dia ela tá. Hoje ela tá doida. É uma maravilha, né? Porque eu não esperava. Tanto como financeiro também, né? Não é barato, né? Porque mudou muito o jeito da mora, né? Brinca. E ela também quando fica deitadinha. O problema dela era coçar, né? Agora a gente já não escuta mais de madrugada ela se coçando. Antes ela acordava às vezes de madrugada. Você tinha que estar escutando. Não sei, a mora. Sempre tá mais alegre. Agora que sem o problema de tá se coçando.